É assim, ó. Ah, só apareceu. Não, 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 parece eu. Aparece um magnífico. Ai, meu irmão, vocês ficam me expulsando na internet. Ninguém paga direito demais, velho. Alguém se... Os maquiadores também são marcados nos stories, tudo bem? Tá, João? Beleza? Beleza, Brody? Tá ajudando, né? A Roberta rindo de boca fechada. Cadê? Não entendi. Vou botar a pele, amiga. Olha a maquiagem. Vou botar a minha lente, gente. Nem deixa eu fazer sem paz. Olha só a papadinha.